Ali de manhã, nas proximidades ali da truncheira ferroviária. Não tem helper. É porque quando vem vazio assim, vindo lá de Apucarana, nunca tem helper. Passando agora ali nas proximidades do Hotel Rolândia. Que foi reinaugurado, mas o prefeito ainda não conseguiu transformá-lo no museu. E lasquinha. Agora o trem passando do lado do armazém ferroviário. Que está sendo reformado. Começou agora, vai terminar daqui a um ano e meio, mais ou menos. É, agora está bem em frente ali o Max Atacadista. Max Atacadista. Agora eu estou, o trem está bem próximo da onde eu estava com o drone. E aí Vamos lá. Olha só que legal, o trem de um lado e os carros e caminhões do outro. Bonita essa tomada, modéstia à parte. O trem a mais de 50 km por hora. Passando agora do lado do antigo IBC2. Passando agora do lado do antigo IBC2. Passando agora do antigo IBC2. Olhem só que bonito. Vagões de Rolândia para Arapongas em frente à JBS. Acompanhamos o trem por 3 km. Ficou bom, modéstia à parte. Gostaria que vocês assistissem e compartilhassem. Ajudem o canal a crescer. Precisamos crescer mais e mais. Com a vossa ajuda, é claro. Aconteceu muitos acidentes com carros e com trens. Estava uma manhã bonita neste domingo. E Deus preparou que deu tudo certo. Não perdi o drone, o drone não caiu. Não trombei em nenhuma árvore, nenhum fio, nenhum poste. Foi que é uma maravilha. Igual a piada que eu contei para uns amigos meus, eles vêm até hoje. Foi que é uma maravilha. Esse trem tem uma locomotiva Helper. E eu filmei essa locomotiva Helper também. Acompanhei ela aí. Lá vem a locomotiva Helper. Olha só que bonitona. Voltamos para filmar a locomotiva Helper. E agora vamos dar uma guinada de 180 graus e acompanhar. São duas locomotivas na cauda. Vamos dar uma guinada aí e acompanhar por um bom tempo. Olha que região bonita de Rolândia. Aí temos a maior fábrica de embutidos do mundo, da JBS Seara. São duas locomotivas atrás. Leste, próxima da, desde a Nutri Rico até para frente do portal de Rolândia. E por uma extensão de cinco quilômetros. E um trem lindíssimo com Helper. Então vocês, por favor, você que gosta de ferrovias e trens, assistam esse vídeo. E se possível, depois compartilhem. Ali próximo da Nutri Rico. Tchau. 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 Do lado. Do lado. Tchau, tchau. A ferrovia aqui em Rolândia foi inaugurada em janeiro de 1935. Tchau, tchau. Olha só a locomotiva Helper chegando ali para passar na ponte no viaduto ferroviário. Tchau, tchau. 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 Pessoal, muito obrigado pela audiência. Um abraço, uma boa noite, um bom dia a todos. Tchau. 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 Tchau.